Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu deixei pra fazer esse vídeo depois que eu visse São Paulo e Atlético. E logo depois na coletiva, né, mas essa declaração eu já tinha ouvido, o Lúcio falou que foi um resultado injusto. E cara, quando a gente traz o termo injustiça pra temporada do Atlético, eu acho que a gente pode falar que muita coisa foi injusta. Muita coisa. Mas, assim, o resultado de São Paulo e Atlético não foi injusto. E primeiro de tudo que eu queria falar é que me preocupa essa percepção do Lúcio que Atlético e São Paulo foi um jogo de injustiça. Injustiça nenhuma no jogo. São Paulo mandou no primeiro tempo, o Atlético reage ali até bem depois do gol, mas depois volta a mostrar as mesmas fragilidades defensivas da temporada inteira. Aonde tá a injustiça do jogo? Aonde tá o gol que o Atlético perdeu debaixo da trave e que se não fosse aquele gol a gente teria vencido? Não tem base técnica pra falar que foi um cenário injusto. E assim, é zero pra defender o São Paulo nesse aspecto. Mas eu trago esse tom de crítica porque eu acho que é mais um episódio da Terra do Nunca que existe dentro do CT do Caju. É mais um episódio do Atlético querendo se auto-enganar. Porque o que eu enxergo em muitos momentos é isso. O Atlético deixando claro pra Deus e pra todo mundo que ele é um clube incrível, que ele é um clube perfeito. E não é isso que a gente vê. Então quando o Lúcio fala que foi um resultado injusto, eu não compro o discurso do Lúcio. Eu começo a duvidar da capacidade do Lúcio de entender cenários. E de uma pequena reação dentro de um jogo onde o Atlético foi sim pior, ser o suficiente pra agradar o nosso treinador. Porque pra agradar o Lúcio pode ser suficiente ou não. Mas eu tenho certeza que pra tirar o Atlético dessa situação, com certeza não vai ser suficiente. O Lúcio precisa querer mais. A gente já sabe que o Lúcio não é o técnico dos sonhos de ninguém. Mas se o Lúcio for um técnico pouco ambicioso, aí fudeu de vez. Aí eu falo com toda tranquilidade que aí acabou tudo de vez. E essa declaração mostra uma falta de ambição muito clara do Lúcio. O Atlético, cara, ele levou pouquíssimo o perigo. Teve uma bola na trave de média e longa distância com o João. Teve uma finalização ali com o Julimar. Bicho, São Paulo perdeu o gol sem goleiro na pequena área. E assim, eu sei que o jogo já passou. Mas eu fico pensando, qual vai ser o discurso desse cenário de injustiça pro próximo jogo contra o Galo? Ah, mas a gente vai ficar se apegando à desculpa novamente? A gente vai ficar se apegando a um vitimismo pra justificar a incompetência? Não pode, Lúcio. Não pode, não pode. De jeito nenhum. A gente teve muita injustiça ao longo da temporada. Por exemplo, pra muitos o Kuka foi injustiçado. Pra mim não, mas pra muitos aqui foi. Um técnico que poderia dar muito mais, mas não tinha ferramentas pra isso. Um técnico que cobrava elenco e não tinha ferramentas pra isso. Eu não concordo. Mas eu vejo mais lógica nesse cenário de injustiça do que no cenário que o Lúcio apresentou pra gente. Por exemplo, pra mim a demissão do Martinho Varini foi completamente injusta. Em relação ao padrão de jogo e a perspectiva de futuro que o Varini trouxe pro Atlético. A organização pra atacar, as aproximações, a facilidade pra jogar no campo do adversário. A visão de jogo, os resultados em muitos momentos faltaram, mas uma competitividade muito boa nas copas. Eu acho que o Martinho Varini foi injustiçado. Eu acho que dá pra falar que em muitos momentos, sei, o Fernandinho foi injustiçado. Pra mim o Fernandinho ter que jogar no calor de Londrina é uma injustiça muito grande. Mas, pra mim o Fernandinho ter que jogar campeonato estadual é uma injustiça muito grande. Pra mim o Fernandinho não ser preservado pros principais momentos e acabar tendo uma lesão grave, o que super corroborou com o fato do Atlético estar brigando pra não cair, é uma injustiça muito grande. Pra mim o Zappelli foi muito injustiçado ao longo da temporada. Tanto por torcedores, que não conseguiam ver a real contribuição de um jogador que pra mim é muito importante do time do Atlético, quanto de treinadores que em muitos momentos, quando o Atlético se justificava um dos piores ataques do campeonato, não botavam o jogador com maior capacidade criativa. Pra mim foi super injustiçado merecer ser um pilar desse time, um protagonista desse time. E acho que até foi quando recebeu as oportunidades. Pra mim o Julimar foi injustiçado na era Varini. O Julimar em muitos momentos, ele se provou a principal peça do ataque do Atlético, condicionando completamente a maneira do Atlético atacar, mas no final das contas, foi um personagem que acabou ficando no banco em muito tempo, quando o Canobi com ele desempenhava menos que ele, o Nicão também. Aí volta, entrega os gols, entrega assistência, entrega capacidade de ganhar duelos que sempre apresentou. Pra mim o Lúcio foi injustiçado. O Lúcio foi injustiçado quando ele recebe uma vaga que ele não tem capacidade de lidar com essa vaga. Que ele não tem qualidade pra ser o treinador do Atlético. É uma injustiça, a gente não foi justo com o Lúcio. A gente deu um cargo muito acima do que o Lúcio poderia assumir nesse momento. A gente foi injusto com o Sr. Marciolara, que também assumiu um cargo de protagonista, tanto na direção executiva do futebol do Atlético, como num cargo quase que de seouro. E fez cagada atrás de cagada e muitas delas por puro ego. Um profissional que construiu uma temporada fracassada do clube atlético paranaense. Então, assim, a injustiça não foi a gente perder pro São Paulo. Em muitos momentos acho que a gente teve resultados injustos. Eu acho que ao longo do campeonato brasileiro, pelo menos uns 5, 6 resultados que o Atlético deveria ter um resultado melhor, eu acredito que é fácil de achar. Tanto com o Cuca, naquelas três jogos contra Botafogo, Corinthians e Flamengo, acho que o Atlético merecia pelo menos ter ganho dois. Com o Varini, acho que a gente merecia ter ganho do Vasco e São Januário, acho que a gente merecia ter ganho do Juventude. São resultados que a gente lamenta, mas não foi o caso do... Então, assim, me preocupa. A distância que a gente tá do nosso melhor momento da temporada, o Atlético, nesse momento, ele tá longe de ser a melhor versão que a gente teve ao longo do ano e é uma versão um pouco, como eu posso dizer, ambiciosa. Essa falta de ambição do time do Atlético me preocupa e me preocupa muito. Essa falta de ambição do time do Atlético cria várias dúvidas em relação à avaliação que se tem do trabalho de Será que tá bom? Tá todo mundo vendo que não. Mas se os caras consideram o jogo contra o São Paulo injusto, eles podem considerar que tudo que foi possível foi feito. E quando no final das contas, você é longe disso. Eu acho a base do Atlético super injustiçada só pra reforçar. É, Lúcio, tá difícil te defender, cara. Tá difícil, tá difícil. Entendo que você pegou uma barca furada, mas... Um discurso de ruptura não aconteceu, né? Um discurso de ruptura não aconteceu. E talvez possa ser a grande crítica ao Alto Uri também. Apesar de alguns movimentos internos serem movimentos importantes. É que eu vou contar pra vocês na hora certa, mas assim... É... Parece que todo mundo que se junta a essa diretoria, pô, se aproxima metodologicamente, institucionalmente, o comportamento deles. Então, assim, se esperava um caminho diferente de Lúcio Alto Uri, que infelizmente não veio, né, pessoal? Enfim, é isso. Lúcio, não tem injustiça nenhuma. Não tem injustiça nenhuma. Volto a dizer, injustiça é você receber um cargo que você não merece. E aí E aí E aí